Boa noite, senhoras e senhores, Bezat Hashem e Dbarah. Vamos continuar nossa Mishnah no Perek Bet, Mishnah Zayim, segundo Perek, segundo capítulo, a sétima Mishnah. Nós, Baruch Hashem, dividimos essa Mishnah em duas partes. Começamos o Senhor passado, falar da primeira parte e hoje vamos falar da parte um pouquinho mais positiva. Nós vimos uma parte que diz, o Rav, só vou ler para dar a continuação. O Ayahomer, ele acostumava a dizer, Marbe Basar, Marbe Rimá. Muita carne, a pessoa come muito Marbe Rimá. Muitos vermes. E já explicamos o que significa isso. Marbe Nehassim, uma pessoa tem, quando come muito, tem aquele espírito de querer muita coisa. Marbe Nehassim, aumenta seus pertences. Marbe Daga, aumenta suas preocupações. Quanto mais pertences, mais preocupação a pessoa tem, também já foi explicado. Marbe Nehassim, aumenta automaticamente que ele tem mais pertences, quer mais mulheres, Marbe Nehassim. Marbe Kshafim e também as mulheres, no caso, na época, elas tinham uma ligação muito forte com tudo que era ligado à bruxaria e outras coisas. Marbe Shfahot, tendo muitas mulheres. Marbe Shfahot, precisa de quantas empregadas? Belia Inara. Marbe Zimah, infelizmente, quanto mais Shfah, tem mais impureza. Marbe Zimah, que antigamente simbolizava isso, impureza. Zinut e outras coisas. Marbe Avadim, também precisa de pessoas que trabalhem para mim. Marbe Gezel. E aí, nós explicamos que isso aumenta o Gezel e as coisas não saem, o roubo, tem coisas erradas. E se a pessoa faz depender de outros, as coisas não vão sair da forma que eu quero. E sim, a pessoa, enquanto tem saúde e força, ela deve agir e não esperar outros servirem a ela. Até aqui foi o shiur passado. O Rav aqui, na Mishnah, ele fez uma comparação de esses Marbe, aumentar tudo que há mais, é ruim. E nós explicamos ponto a ponto. Só que o Rav Bartenura explicou, e tem coisas que aumentar, ele é bom. Aqui, então, o Rav fez uma comparação. Do aumentar, é ruim. E o aumentar, nós vamos ver que é bom. Só que nós sabemos que tudo tem a palavra equilíbrio, que é essa palavra-chave da vida da pessoa, onde ela tem que ter o seu equilíbrio. Só que tem coisas que ela deve aumentar. Equilíbrio, às vezes, não é sempre 50-50. Equilíbrio é saber viver da forma certa. Aplicar a balança. Tem vezes que a balança positiva tem que ser maior do que esse lado. Assim, não vou dizer negativo, mas... Isso é equilíbrio, não 50-50. O Rav diz aqui, o Bartenura, como nós falamos também, que tudo que nós aumentamos é ruim. Como é demais, até mesmo o kasher é ruim. Muitas mulheres, certo? Uma só, basta. Sim? Vamos lá. Então, agora aqui o Rav diz... Ele fala que tudo que aumenta é difícil para a pessoa. Torá, sabedoria e tzedakah, isso é muito bom que a pessoa aumente. E isso também precisa ter equilíbrio, também. Vem o Rav diz aqui na Mishnah, que Lela Zakina costumava dizer... Não é à toa que o Shura é na sua casa. Se uma pessoa tem muita Torá, aumenta a sua Torá, aumenta a sua vida. Vou ler e depois nós vamos explicar. Marvei Yeshiva, Marvei Chochma. Marvei, se a pessoa aumenta a Yeshiva... Certo? Yeshiva também pode ser como hoje, que a gente conhece Yeshiva. Que que é Yeshiva? Sentar. Sentar de uma vez por todas. Aumenta a sabedoria. Certo? Marvei Chochma, uma pessoa que acostuma, tem o dom, sempre tem o costume de pedir conselhos. Isso também aumenta a Tevuná. Não só a sabedoria, Tevuná é entender uma coisa dentro da outra. Porque uma pessoa, ela ouve as outras pessoas corretas, tem que saber para quem perguntar. Abre teus olhos. Até agora você entendia alguma coisa assim, outro te deu outro foco. Então aí você consegue, mamãe, enxergar melhor, entender melhor, certo? Deixar de ter interesse próprio, você consegue ouvir e analisar melhor. Marvei Tzedakah, Marvei Shalom. Se tem muita Tzedakah, também isso é equivalente a Kipairi Baolam, Paz. Kanah Shem Tov, se uma pessoa adquire um bom nome, kanah Leatzmo, ela adquire para si, ela adquire para si. Kanah Lo Divre Torá, se uma pessoa Bezat Hashem, ela consegue adquirir Divre Torá. Ser Torá, nela, o corpo, o sangue, ou respirar Torá, kanah Lo Chayé Olamabá. A pessoa adquire, Olamabá, o mundo vindouro. Uma coisa puxa a outra e nós, o Exato Hashem, vamos tentar explicar. Vamos Marvei Torá. Antes de chegar a Marvei Torá, Marvei Chaim, eu quero perguntar aqui para o Kala Kadosh. Uma pessoa possa ter bens materiais, certo? Ela vai conseguir satisfazer com esses bens materiais, já falamos disso muitas vezes. Seja os bens que você queira, certo? Vai ser muito difícil você dizer chega. Prova é que nós vemos pessoas que falamos tanto do Kavot, que tem de tudo e ainda querem mais Kavot. Já tem tudo que dinheiro e ainda querem mais dinheiro. Tem comida e querem mais, certo? Tem isso e querem mais, já falamos disso bastante. E o Rav aqui vem falar, olha, a comparação de mais o mundo espiritual, que é o final da Mishná, com o mundo material que nós falamos na aula passada. Isso que ele falou, vamos comparar o mundo material com o mundo espiritual. Nós temos que saber que se eu vou comparar, eu tenho que saber onde eu tenho que dar ênfase. Nós como Yudim, devemos dar ênfase mais onde? Para reflexionar no mundo espiritual. Quer dizer, se eu tenho comparação mundo material e mundo espiritual, eu tenho que dar mais ênfase no mundo espiritual. Quer dizer, minha reflexão, eu tenho que parar mais para pensar em relação a coisas ligadas espiritualmente. Certo? Não estou dizendo que você tem que desleixar no mundo material. A prova é que nós temos corpo, mas tem limite de limitação de corpo, mas tem Nishamá e temos a nossa alma, que ela é infinita, ela é espiritual. Isso que o Rav vem e diz, vamos enfatizar o mundo espiritual. Está escrito Torá Marvei Chaim. Marvei Torá Marvei Chaim. O que é isso? Alguém tenta me explicar se uma pessoa tem muita Torá, aumenta a sua Torá. Aumenta seu Chaim. O que é Chaim? É relativo o que é Chaim, não é? O que é Chaim? Está escrito Chanim. Não está escrito Chanim, não está escrito Chanim, não está escrito Anos de Vida. Deveria estar escrito Anos de Vida. Está escrito Chaim. Aqui o senhor está dizendo que é qualidade de vida, mas o leis é tiul, é passeio. É de tempo. Bisbuz Man. Perder tempo. Saber o tempo. Mas por que ninguém falou que é passeio? Carro, um bom com uma boa roupa, uma boa roupa, uma boa roupa, uma boa roupa, uma boa... Hã? Praia. 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 Está certo. Lama-lô, lama-zê-lô, Chaim. Não tem relação. O que é tamba, Chaim? O que é gosto da vida? Assim era a propaganda. Coca-Cola, tinha uma propaganda em bares, falava tamba, Chaim. O gosto da vida era Coca-Cola. Zé, Chaim? Passeio, ganhar a Copa é Chaim? Não falei hoje de Copa. Vamos deixar perto do lado. Quero ver vocês amanhã. Tô, vamos voltar. Você viu a música do Mestre, Raim? Eu já vi uma que eu gostei. Que é um... Não, não, outra, outra. Que fala... Não jores por mim, Argentina. Que é uma... Vamos voltar. Chega, chega. Zé, Chaim? Quanto dura ganhar a Copa, hein? Chaim, quanto dura ganhar a Copa? A alegria de ganhar. Quanto dura? É momentâneo. Pode durar. Depois de quatro, outra vez. O teu time que se torce pra quem? São Paulo. Então. Ganha, você fica feliz, contente. Acabou. Acabou. Mas ultimamente eu fico feliz. Melhor não falar. Mas o que eu tô dizendo é seja o desejo e a pessoa que ela aproveita nesse mundo vai ser limitado e passageiro. A melhor coisa, o melhor restaurante, a melhor comida, a melhor viagem, a melhor praia, a melhor que vocês falaram, viagem ou não. É bonito, você pode tirar foto, te alegra, mas quanto dura? Isso é complicado. Sabe por quê? Porque isso é material. O corpo é material. Dura 120 anos. Agora, se nós sabemos que existe uma coisa que é infinita e eterna, Kanire parece ser, se isso é uma coisa eterna e infinita, o prazer desse negócio que é infinito e eterno, deve ser então prazer eterno. Uma coisa que não tem limitação. Que a pessoa tem prazer constantemente e não tem fim. Vem o rabo e diz Marbetorah, Marbethaim. Chaim, pra quando nós começamos a analisar já, não é Mishmaratá, não se assustem. Mas Chaim é no plural. Isso você sempre ouve. Chaim, a palavra Chaim é plural, vidas. Chaim é vivo, certo? Mas Chaim não existe no singular. Chaim é no plural, vidas. Exatamente. Quer dizer, Chaim, uma pessoa Chaim é viva. Mas Chaim é vivo no plural. Como não existe singular, não. Por quê? Porque nós temos duas vidas. Vida Baolamaze nesse mundo e vida no mundo Vindoruba. Olamabá. Então, voltando outra vez. Marbetorah, Marbethaim. Se uma pessoa, ela aumenta a sua Torá, ela vai aumentar Chaim. O que é Chaim? Olamazé e Olamabá. Me acompanharam? Olhem só como o Rav está sendo bem minucioso nas palavras. Marbetorah, Marbethaim. Se você aumenta a Torá, você vai ter Chaim. Baolamaze e Baolamabá. Por quê, Rabotai? Vamos tentar analisar isso aqui. A alma é eterna, a Shem é eterna e a Torá é eterna. Olam mandou a Torá para Amistraela. A sabedoria divina se encontra na Torá. Que é uma coisa eterna e infinita. Que é a Shem, que é a nossa Neshama. Por que a pessoa não se satisfaz? Porque ela tenta preencher a sua Neshama, a sua alma, com coisas materiais. Por isso que ela nunca se satisfaz com nada que significa uma coisa gufani, gashmi, material. Porque não adianta você preencher uma coisa espiritual com coisa material. Não existe. Você só vai conseguir preencher uma coisa espiritual com uma espiritual. Ruhani com Ruhani. Se a Neshama é espiritual, você só vai conseguir preencher ela com uma coisa espiritual. Só assim. Agora, se nós vamos refletir. Por que viver? Uma pessoa que não sabe esse segredo aqui. Por isso que eu falo que Deus nos livre. Uma pessoa que não sabe isso que nós estamos falando. A vida dele, não sei que vida ela tem. Vamos pegar os goyim, que não tem isso aqui. Im loyodim. Se eles não tem essa emuná, essa fé, como nós acreditamos na Torá, Então, que vida é essa? Se ele vive e ele goza da vida, porque não para para pensar. Porque se ele parasse para pensar, eu acho que é suicídio. Lama. Vamos pensar. Vamos supor que falam para a pessoa, você é pena de morte. E amanhã à noite, você está decretado pela pena de morte. Só que, como último dia, nós vamos fazer os seus desejos. O que você gosta de comer? Pede um menu, você vai comer. Você quer ver que filme? O filme que você gosta, nós vamos passar. O que você quer fazer? Viajar e voltar? Deixamos. Ele vai desfrutar? Sabendo que amanhã à noite tem pena de morte? Não. Então, é o Rebén Adão desfruta na vida que sabe que depois de 120 anos não está mais aqui. O que desfruta é essa? Essa vida passageira? Zé Raim? Isso é vida? Eu falei já para vocês, contei isso muitas vezes, até no Betacnesse também, que uma vez, nós fomos até corajosos perguntar para o professor de física, Goya, acho que dá aula até hoje, em Shiva. Qual é o teu desejo da vida? E ele escreveu três perguntas na lousa. Ele falou, quem só vai me responder, eu já cumpri, esse é o meu desejo, e eu vou ficar feliz. E agora? A gente falou, o que o cara vai escrever? Então, ele escreveu, três sherlots, de onde nós viemos, o que nós temos que fazer aqui, e para onde nós vamos. Quando eu olhei isso, eu acho que passou mais de 25 anos, e eu falei, e eu levantei, falei, um minuto, falei para o pessoal, se um goi está perguntando isso, que ele vai ser infeliz, porque ele não vai ter resposta para essas três perguntas. Difícil explicar, talvez até tentamos explicar, mas goi é goi, não tem o que fazer. Ele não vai entender, de um dia para o outro, em uma aula, certo? Então, nós, se nós questionamos isso, nós temos respostas. Onde nós viemos, o que nós temos que fazer aqui, e para onde nós vamos. Se uma pessoa tem a resposta dessas três perguntas, que estão todas escritas, a pessoa vai ter felicidade. Porque a pessoa sabe o que ela tem que fazer aqui. Prova é, que se vocês vão pegar as pesquisas, no mundo lá fora, o grau máximo de suicídio, não é classe baixa, é classe média alta. O que falta? O que falta? Eles conseguem tudo, de tudo, e ver como eles terminam. Porque isso é passageiro, porque isso é material. Precisa ter, certo? Uma gasolina, vamos falar assim, espiritual, porque você tem que chamar. essa é a maior prova, se alguém te pergunta, me traz uma prova que existe alma, vocês podem responder assim, a maior prova é que você não se satisfaz com nada do mundo material, não existe. Mas quando uma pessoa estuda a Torah, adquire conhecimentos, isso ninguém te tira, isso fica para sempre, você fica contente. É um Nahat, a gente tem um gostinho no Shabbat, dizendo, me'en olamabá, yom shabbat menuhá, um pouquinho de olamabá, com, até mesmo com comida, certo? Com vestimenta bonita, mas isso é me'en, um pouquinho, mas olhando para o espiritual do Shabbat, se nós agora vamos sentar, vamos fazer uma cena, ok? Vamos fazer de conta que é Shabbat, nós vamos nos vestir, traz as halot, eu faço o Kiddush, a gente canta Shalom Aleichem, nós vamos sentir alguma coisa agora? Só porque está filmando, só. Pachut. Shabbat se sente uma coisa, não dá para explicar, menuhá, esse é o Shabbat, esse é o Kiddush, é o Shabbat Kodesh, amanhã vocês vão lembrar de mim, no Kiddush, certo? Senão vai ter briga, mas se é tudo na boa, na paz, na harmonia, vocês vão lembrar de mim, certo? Por quê? Porque é Shabbat Kodesh, menuhá, mamá, a comida é diferente do Shabbat, a sonaca é diferente no Shabbat, tudo é diferente do Shabbat, porque eu tenho que ter o chá, tenuhá, mamá, certo? O Yehudi tem que sentir isso aí, tem Torá diferente no Shabbat, é um exemplo, certo? Isso é muito, muito importante, que, marbê Torá, marbê Chaim, você quer ter Chaim, ou lamazei ou lamabá, estuda a Torá, adquira a Torá, que é o que alimenta a Neshama, não tem outra coisa, o corpo só pode ser alimentado por comida, a Neshama também tem sua comida, chamada Torá, isso que alimenta a Neshama, e a pessoa, Bezat Hashem, ela nunca vai, vamos dizer assim, se cansar, uma pessoa que tem isso, na vida, Baulamazé, nesse mundo, e ela sabe que esse é o objetivo da vida, a vida dele é outra, agora uma pessoa que não sabe qual é o objetivo da vida, não sei, como, porque ele vive, qual o sentido de viver, sai lá fora e pergunta, quem não tem Torá, qual o sentido, porque você vive, e é de Kaon, como chama de Kaon, o negócio é depressivo, porque termina, e aí, tchau, então por isso, às vezes, quando eles falam, tem que aproveitar a vida, eu não vou dizer que, eu acho que dou a razão, porque o cara tem que aproveitar, e tchau, mas eu disse, sabe que esse mundo é passageiro, para ele chegar no mundo eterno, que é o Lama Bá, é base da Yadut, senão nem começa, é base do judaísmo saber, que esse mundo é passageiro, e nós temos um mundo vindor eterno, e lá tem que prestar contas, mas não vamos falar disso, vamos falar, que saiba viver nesse mundo da forma certa, que você vai ser o mais feliz, mas os dois não acreditam? é muito difícil, porque muitas vezes eu pergunto para eles, às vezes, posso até ter alguns, mas muitos não acreditam, se acreditam, não vivem o que acreditam, nós precisamos viver o que acreditamos, essa já é uma grande diferença, um, dois, já cansei de perguntar para eles, quando eles falam, meu Deus, eu falo para eles, seu Deus é o mesmo que o meu? Eles falam de boca para fora, eu já perguntei isso, algumas vezes, a maioria fala, não, a maioria fala, não quero falar, porque está filmando, entendeu? Mas, você está entendendo, quer dizer, esse é o negócio, tem que viver o que acredita, então, se nós acreditamos que tem o Lama Bá, nós temos que viver dessa forma, mas, viver, isso também é um detalhe importantíssimo, onde eu quero chegar, não viver só no Lama Bá, tem que viver no Lama Bá, nós temos o gufo, nós temos o corpo, esse é o erro, que tiveram na história, de muitas culturas, elas foram extremistas, ou material 100%, vai, os evanim, os gregos, os romanos, a história, material 100%, esquece, ou espiritual 100%, sem casar, sem comer, sem vestir, sem nada, a Torá como que é? A Torá diz, para você ser feliz, Baulá Mazé, nesse mundo, e automaticamente ser feliz, Baulá Má Bá, você tem que ter um bem-estar material, bem-estar não é cavaná, ser rico, é o que você tem, se considerar bem-estar, se satisfazer com o que você tem, estar nesse bem-estar, com uma tranquilidade espiritual, gostaram dessa frase? outra vez, estar bem-estar, ter bem-estar, estar bem, mas com tranquilidade espiritual, sabendo qual é o foco, para onde é que eu tenho que ir, Benadam dirige, ele não sabe onde ir, você está indo, a vida, para onde você está indo? Bet Haim? Se uma pessoa tem que esquecer, certo? Esquece do Bet Haim. Olhem só como que é tudo relativo, como a gente enxerga. Eu sempre falo isso nas derashot, quando eu nunca falo, mas quando falo no Ibar Mitzvah, eu tenho que ir preparado o Ibar também, daqui a pouco mais, Ibar Mitzvah. Por que a pessoa, isso na verdade, o Rav Shach, a Lava Shalom, pergunta, que felicidade tem no aniversário? Me falem, qual é a felicidade? Deveria ser feliz, ou Lohaleno ou o contrário? O contrário. Vamos pensar! Não é verdade? Não, se você comemora as conquistas que você teve, depende do que você fez, se você não fez nada, é tudo. Você comemora os anos da pessoa, o que significa? Você pode até ter conquistas, mas eu acho que a gente comemora os anos, o que significa? meu amigo, cada vez, está acabando, certo? Então, não é um velório, é uma festa de aniversário? Por que? É? Quer dizer, ninguém pensa, não estou dizendo que tem que ficar triste agora no aniversário, mas por que tem que se alegrar? Eu vou pegar no embalo que você falou, conquistas, mas que conquistas para você se alegrar? Espirituais. porque se você tem que conquista, ganhei três copas, e aí? Não, não, exemplo, que conquistas tem? Me fala. Eu só estou usando exemplo porque, que conquistas? Me fala, estudei, fiz Harvard, sei lá o que, muito bom, mas não, que conquista você fez? Você vai levar isso com você, ou lá o Mabá? Então, depende como a pessoa vive, nesse mundo, ela pode sim, assim, se fala o Rav Shach, o Rav Shalom, comemorar o aniversário. Se ela teve essa vida, que o Mosef falou, faz aniversário. Mas se não tem o que comemorar, melhor não comemorar, porque isso traz tristeza. Vocês entenderam? Isso é muito importante. É como viver, que conceitos a pessoa tem que ter, dentro de si, para saber ter uma vida certa e feliz. Que nós todos queremos ser feliz. É obrigação a pessoa a ser feliz. Mas ela, aqui, ser feliz aqui, vai se preparar lá. Só que quem dá receita, como ser feliz? A Torá, Boreolam. Ele que mantém o equilíbrio. Ele não diz, não come, come, mas, kasher, não no casa, casa, mas como casar? Faz festa de Ratuná, mas como? Faz tudo, mas tem sua regra como fazer. não te privam de nada. Não te privam de nada. Até mesmo o kasher, você tem que ter equilíbrio, como falamos na aula passada. Vai casar, tem que ter equilíbrio, como falamos na aula passada. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, vem Boreolam, diz, não é para ser extremista, seja feliz, mas da forma certa. se você vai atrás da minha receita, que eu criei o mundo, e eu te dê a Torá, eu sei como você vai ser feliz, segue isso que você vai ser feliz. Se você não está sendo feliz, tem alguma coisa errada. Então, saiba estudar direito para ser feliz. Tamidei e Rahamin que estudaram muito, eram até muitos felizes, e às vezes não tinham o que comer, mas eles sabiam viver da forma certa. Tendo uma pessoa que tem Marbetorá, Marbethaim, mas, isso pode ficar muito isso na teoria, mas como fica na prática com Marbetorá? Como adquiro muito a Torá? Qual a única forma? Marbetyeshiva. Marbetyeshiva, Marbethochma. A pessoa tem que sentar por na cadeira, shiurim, ouvir shiurim, e atrás, ler, ler e ler. Não falta onde acessar shiurim, ler livros, ouvir shiurim. É a única forma de desfrutar desse mundo, de ter conhecimentos. como que a psicologia humana, o Rav Eliashiva, Lava Shalom, traz um exemplo fantástico, e aí vocês vão entender por que funciona assim, tem tudo a ver com o que nós estamos falando disso como exemplo. está escrito na Torá, vocês lembram, a missão antes de ir na guerra, levanta o coen e pergunta que ainda não casou, que volte, tipo, noivô, não casou, que volte para casar. Que construiu uma casa, mesmo dois por dois, e não inaugurou a casa, que volte. que implantou um vinhedo tal, mesmo dois por dois, ainda não colheu, que volte. O Rav Eliashiva é um pouco estranho isso aqui. Porque quem já casou e tem seis filhos, fica. Quem tem uma casa de três andares, fica. E quem nunca viu um filho, que a mulher está grávida. Então, não volta. Então, por que? Pergunta o Rav Eliashiva, ela vai achar, é estranho isso, por que? Então ele fala, é simples. Quem já casou, casou. Quem já construiu três andares, já morou lá e já mora. Quem plantou e já colheu, já plantou. Mas esse que mesmo, ele construiu uma casa de um metro, dois metros por dois metros, ainda não chegou a morar lá. Ele quer conseguir isso aí. Ele está perturbado, não vai conseguir guerrear. Significa o quê? Vocês vão entender agora o que eu vou dar. A minha criança, meu filho me pede uma bicicleta, me deixa doido. Maluco. E eu compro a bicicleta para ele. Quanto tempo ele anda com a bicicleta? Meia hora. Meia depois ele deixa. Você me deixou biruta. Meia hora eu achei a mesma coisa. A pessoa tem ansiedade, não casou, vai casar, não construiu, construiu, vai colher. Então o cara, tá, mas depois que já colheu, já casou, seja de três andares a casa, seja o vinhedo em gigante, já, isso é lamaze. Isso é psicologia no mundo gashmi, material. Quanto dura? Os presentes, adorei o quadro, certo? Comprei, quanto dura? Depois não quero nem mais ver, já me acostumei. Aí pedi um relógio, acabou, depois chama. Não dura, lama. Caracas, é assim a vida vai nesse mundo. Mas quando se vai atrás de coisas espirituais, não termina. E a pessoa usufrui para sempre, tá com ela, ninguém tira dela. Vem o Rav e diz, viver, alegria, é saber viver da forma certa. E lo aleno, uma pessoa que tem tristeza, simboliza lo aleno, o contrário. Para ter haim, precisa de simcha. Para ter simcha, precisa saber como viver. Vem o Rav diz, se eu quero adquirir conhecimento e saber como enxergar, às vezes a pessoa tem muitos conhecimentos, mas ela não sabe como usar os óculos. Ela precisa ser aconselhada. Então uma pessoa que tem esse costume, de pedir etzot, de pedir conselhos, mas a tachem, isso ajuda com que se desenvolva a forma de saber observar as coisas. Isso é muito importante, seja da área que for, trabalho, refual, do que for, torah, do que for, é muito importante a pessoa ter alguém com quem se possa aconselhar. e aí vem o Rav diz, uma fome grande em Israel. Ele abriu os depósitos para as pessoas adquirirem e deu de comer e barulhaché, mas chegaram os conselheiros para eles falaram, desculpa, seus pais, certo, eles também guardaram muita riqueza e cada vez colocavam, economizavam mais, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e você, pelo contrário, você abre? O que ele respondeu? Avotai, meus pais, eles guardaram um tesouro aqui embaixo e eu estou guardando um tesouro lá em cima. Outra coisa, meus pais guardaram um tesouro no lugar que alguém possa ter que alguém possa pegar. Eu guardo um tesouro no lugar que ninguém possa pegar de mim. Todas as mitzvotas recompensam, ninguém tira de você. Avotai, meus pais, eles guardaram um tesouro que não dá frutos. O que eu fiz agora que dá frutos. Ou seja, a mitzvah que eu faço, ela tem continuação, ela não para. Mais uma, ele diz, meus pais, eles guardaram uma mão e eu, o que eu ganho? Nefashot, salvei vidas. Certo? E mitzvot. Isso é tesouro e aí ele continua. Avotai, meus pais, guardaram dinheiro para os outros. O que a pessoa leva aqui? Não leva nada. Certo? Só que eu guardei para mim. Porque as mitzvotas são pagas para mim. E aí ele, ele fala, continua, meus pais guardaram no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, e eu, Você empresta para o Ani na hora de aperto. Existe um Ani que não está na hora de aperto? Você conhece um Ani que não está apertado? Sabe qual é a Kavanah? A intenção de Hamim Forum. Se você empresta para o Ani na hora do aperto meu. Aperto nosso, não do Ani. Se você quer que a Shem te ouça, te ajude. E você está na hora de aperto, dá-te-se da cá. O Ani está sempre na hora de aperto. Quem faz mais com quem? O Ani faz mais. Por quê? Porque se eu dou-te-se da cá para ele, ele vai me ouvir. Então se alguém está na hora de aperto, dá-te-se da cá. Mas não espera ter a hora de aperto. Se adianta. Separei, tem alguns Sipurim, algumas histórias, que provavelmente muitas você já conhece, mas separei uma. Conhecida, não sei se eu já contei, mas vale a pena, bonita. Do grande sábio chamado Rabi Rezkelando. Conhecido por Nodab Yudá. Ele estava numa noite sentado, estudando. Mas concentrado. E de repente ele ouve, na janela, ele ouve um choro de um jovem. Ele saiu, foi ver quem era. E era um goi. Por que você está chorando, jovem, moncho? Estou chorando porque eu devo voltar à minha casa, onde meus pais, meu pai casou com uma madrasta. E meu pai, ele é padeiro. E ele me deu para mim vender os pães. Eu tenho que devolver X por dia. E eu, Baruch Hashem, vendi todos esses pães. Voltando para casa, caiu, perdi o dinheiro. E se eu voltar agora sem nada, minha madrasta vai me bater. Chegou o Rabi. Falou, não se preocupe, quantos é por dia? Falou o valor, o Rabi deu todo esse valor. E mais ainda vai comer, vai ficar feliz. Muito bom. Passou 30 anos dessa história Na noite do último dia de Pesach. Ou seja, no oitavo dia antes de terminar Pesach. Bate na porta do Rabi Lando Um goi. O Rabi Lando não conhece. Falou, eu sou aquele jovem Que o senhor salvou. Falou, Baruch Hashem, vem vindo. Já passou 30 anos. Falou, o que aconteceu? Falou, vou lhe contar. Como era o padre Ele nos reuniu todos os padeiros da cidade. E ele falou para todos os padeiros Colocarem veneno de rato no pão. Que ele sabe que no Mozaé Pesach, quando terminar Pesach Todos vão ir comprar pão. Então ele mandou colocar veneno No pão. E eu estava lá na reunião E ele garantiu o lavabá Garantiu um monte de coisa E os pecados vão ser perdoados Só que eu sei que Eu devo a Karatatov Como chama? Gratidão ao senhor Então o Rav Lando agradeceu E chegou Reuniu todos Batecniciou de Praga E falou Gezerá Decreto Que é proibido Comer pão Até comprar pão Principalmente Até uma nova ordem E Baruch Hashem Salvou O povo Iria ter uma grande epidemia Ou seja A pessoa faz um investimento Certo? Ela não sabe Certo? Não só Shalom Vai ter Shalom aqui Nesse mundo também E já falei muitas vezes Nós somos Como se fosse Cada um daqui Um banco pra Hashem Hashem dá O sustento Dá o dinheiro Pra pessoa Por mais que ele ache Que trabalha Hashem Mas sabem o que acontece? Se você é um bom administrador Hashem deixa com você E até mais Investe Se eu tenho um banco E está me dando Uma boa Dinheiro por mês Eu vou por mais Agora se só me dá Problema Cada vez eu vejo O extrato negativo O que eu faço? Tira logo o dinheiro daí Isso assim Boreolam faz Se você não sabe usar Boreolam tira E dá pra outro Então saiba usar Certo? Que isso traz Muita mitzvah Porque se você Dá tzedakah Isso traz Tzedakah Que eu falo Não só anim Tzedakah também São lugares de Torah E são muito importantes Saber A pessoa saber Até na Lachadi Se vocês terem noção Que a gente sabe Que até 20% A princípio Não pode dar mais Que 20% Isso pro Ani Mas um lugar de Torah Até pode dar mais Por que? Tamideh hahamim Marbim Shalom Baolam Pessoas que estudam Torah Aumentam Shalom Baolam É secular Certo é Boreolam Se tem Torah Tem Shalom Peguem toda a história De Amisrael Quando tinha Muita Torah Tinha Shalom Peguem Dizem que Amisrael Foi criado Até os dias de hoje Quando tem Muita Torah Tem Shalom É Amisrael Isso é muito importante Então agora Se eu vou dar tzedakah Isso ajuda Só pra concluir Marbê tzedakah Marbê Shalom Kanashem tov A pessoa ganha um bom nome Que que é ganhar um bom nome? Fala em vocês Ser uma boa pessoa? Que que é ser boa pessoa? Vocês gostam dele Gostam dele Como ela vai ser Que as pessoas gostam dele? Boas midot Boas condutas Ben Adam le haverou Certo? Ele com o próximo Ben Adam le macon E com Hashem E Ben Adam le atsmou E com ele próprio Esse é o maior Shalom Que a pessoa possa ter Tão Shalom Com ela mesma Com o próximo Com Hashem Assim ela vai ter Um Shem Tov Um bom nome E automaticamente Moravu Rabotai Tudo isso Foi através De canal Que ele adquiriu Vocês podem ver No porquê A volta mais pra frente No último perec São 48 formas Como adquirir a Torah Aí quando uma pessoa Chega a tudo isso Ele consegue O seu Mas pelo menos Saber o caminho Eu já falei isso também No Shurim Muitas vezes Tem discussão Mas Baruch Hashem Que parece que Alaha é a seguinte Com isso eu vou concluir O Shur de hoje Se uma pessoa Eu vou trazer o exemplo Do Hafez Chaim Que uma vez Ele estava indo No trem No vagão Por um lado E do outro lado Contrário De repente Apareceu no vagão Um rico Super bem vestido Falando Você é o Israel Meir Aí o Hafez Chaim Olhou E falou Sim sou eu Você lembra de mim? Não lembro Como não? Faz 70 anos atrás A gente estava No mesmo Reda Na mesma escola Certo? Olha eu Olha você Eu sou super rico Olha o vagão Estou na classe Como chama? Primeira classe Você no vagão Aí com as galinhas Mais simples Olha a tua vida Olha a minha vida Assim falando Para o Hafez Chaim O trem já ia pegar Certo? Hafez Chaim Falou para ele Se eu tenho uma diferença Eu estou indo Para o lado certo E você está indo Para o lado Contrário Morar para botar É o que mais dói Na vida Quando você vê Alguém indo Para o outro lado Contrário O que o Boreolam Quer? Que a pessoa Desperte E pelo menos Siga o caminho Certo Não importa Quando chega Cada um tem Sua velocidade Vamos falar assim Mas tem que andar Mas pelo menos Para o lado certo Isso é muito importante Então se uma pessoa Faz chuva Assim em trás Ele está indo Para o lado contrário Se ela faz chuva Para o lado certo Mesmo que ela Foi embora Desse mundo Antes de chegar Até a estação final Boreolam Considera Como se fosse Que chegou A estação final Por quê? Porque ele estava Indo para o lado Certo E assim Então vale a pena A pessoa Se ela Entende Que está indo Para o lado Contrário Ela ir Se corrigir E pegar o trem Para o lado certo Boa noite Boa noite